Oi? Qual é o seu nome? Qual é o meu nome? É o Heverton, é o Piu Piu Você lindo assim mesmo ou faz faculdade? Essa foi boa, viu? Nenhum dos dois Que merda, hein? Rapaziada, vai ser o seguinte esse vídeo aí Vou botar o Google Tradutor aqui, a mulher do Google Tradutor E vou tentar chavecar o moleque aí, tá ligado? E vamos ver se vai ficar engraçado, se eles vão interagir Vão ser chavecar, se eles vão nem responder Vamos ver isso aí, mano Vamos tentar deixar essa partida o mais engraçado possível, tá ligado? Se você gostar desse tipo de conteúdo e quiser que eu traga mais, mano Ou quiser dar uma ideia nova Me manda lá a ideia no Instagram que eu vou estar botando a ideia aqui também Comenta aí se você quiser também a ideia de vídeo novo aí, beleza? O Instagram é cafajeste com Hzinho no final, beleza? Deixa o like nesse vídeo, por favor, deixa o like Explode o like, não esquece do like Que o like me ajuda a trazer mais vídeos pra você, beleza? Se inscreve se você for novo, ativa o sininho E compartilha esse vídeo no WhatsApp Seus amigos lá, grupo de Free Fire lá que tem lá Ou pro teu amigo que joga Free Fire, beleza? Pra gente poder chegar a um milhão de inscritos aí Que é meu sonho, tá ligado? Eu quero que você me ajude a conquistar esse sonho, beleza? Tamo junto, valeu E fica com o vídeo, moleque E aí, beleza? Pois seus lindos, como vocês estão? Que graças a Deus Ó aí, ó Eu estou bem, e você? Melhor agora Ah, legal Vamos pular aonde? Eu quero pular em cima de você Já pular em cima de mim Aí já foi boa Foi ótimo O que é o nome? Como é seu nome aqui mesmo? Eu te amo Ah, é a Cá Eu também Eita, meu Já tem cara aí Vamos tomar cuidado aqui Eita, já derrubaram nossa amiga, sem graça Eu estou sem arma Não tem como eu ajudar Estou sem arma de nada Agora eu peguei uma arma Qual é seu nome? Oi Qual é seu nome? Qual é meu nome? É o Heverton É o Piu Piu Você lindo assim mesmo? Ou faz faculdade? Essa foi boa, viu? Nenhum dos dois Que merda Você só pode ser o YouTube, velho Nunca nem vi Ixi, olha a roupa aí Show de bola Exatamente Me dá uma arma, meu amor Oi Me dá uma arma Dou tudinha, se você quiser Isso Agora eu vou pegar a sua Obrigado, seu lindo De noite Vou te dar o que você quiser Cara folgado Mataram nossa porra Me vingar Mataram eles Vamos vingar eles Amor Eu te amo Você joga muito Vai vingar eles, né? Tem um kit aqui, você quer? Peguei, tem três kits Estou sem mochila, amor Eu também Estou sem mochila Quando eu achar um Eu lhe dou Ó, tem carinha ali na frente Cis rato Cis rato do caralho Cadê, 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 cadê? E por isso que eu te amo Não, vem cá De boa Você é youtuber, né? Eu não vou revelar Ó, tem mochila aqui Você quer uma mochila? Mochila dois aqui, ó Vou soltar aqui pra você Ah, porcaria Eu tenho que tirar uma outra coisa Ganhou o sol Cadê, coisa demais Nessa mochila Mochila chata Tinha uma mochila aqui, ó Agora sai Saiu, ó Agora saiu É, eu peguei de novo, véi Que droga, véi Cê não dá chato Ele pega automático, véi Você parece burro Já estou com mochila, amor Pode deixar Tá bom Você é uma youtuber Amor me responde uma pergunta Pode falar Você é um youtuber Quando que vai ser nosso casamento? Você já quer casar, véi? Eu vou cair Cair Tem demência? Você que sabe Estou apaixonada Quem é essa mulher? Não sei Eu sei que a mulher dela é engraçada É a voz do Google Bruna para de conversar com o meu marido O que que é? O que que ela falou? Ela falou pra você parar de conversar Olha o MP40 aqui, ó Você quer? Tem MP40? Tem aqui, ó Não se faz de desentendida Já tenho MP40, amor Essa mulher é muito estranha Amor manda ela ficar quieta Ah, eu não posso não Minha internet caiu Sem graça Eu rio aqui, caiu Internet caiu Agora voltou Você foi ir pro dança Você não me ama mais? Oi Olha a carinha ali aí em cima Toma cuidado Eu não matei ninguém ainda, véi Que droga Oi Oi, amor Ah, pensei que você não ia falar mais não O que que ela falou? Ela falou Oi, amor Olha a carinha lá na frente, ó Lá, Corenda Tá joando pro amor de vida? Pega a carinha lá, tá de trás E dá aquele negocinho O cara folgado, se escondeu Tá tirando Tô nas costas, tô nas costas, tô nas costas Isso Boa Estou com ciúmes da Bruna Precisa ter ciúmes não A Bruna parece que tem o que? Uns 5 anos de idade, se tiver Sabia não? Tem outro rato aqui, ó O amigo dele tá por aqui, ó Você matou? Ai, você matou, aí Ah, jura? Amor me dá uma cantada Você quer que eu lhe dê uma cantada, é? É, eu sou ruim cantada pra caralho, véi Pensa se não cabe ruim dar cantada Estou triste, você não me ama Ah, eu não sou muito bom de dar cantada não, véi Deixa eu ver aqui, ó Eu queria ser rico, mas rico eu não posso ser Porque rico tem de tudo e eu só quero ter você Pronto, gostou? Vou procurar outra pessoa pra me dar cantada e me amar que sou linda e gostosa É sim, viu Eu sou ruim de dar cantada, eu avisei Manda outra cantada, é essa e melhor Outra? Vim, deixa eu ver se eu me lembro aí Se eu me lembrar Tem carinha aí? Finalizou? Você joga bem demais, véi Tá ali, ele tá vivo Isso Não, você joga muito Ganhamos amor Ganhamos Beleza, mano Passa lá no canal, beleza? Foi uma trollagem que eu fiz com vocês aí, mano Espera aí, espera aí Ficou maneiro Vai lá, é Só escrever CAFA no YouTube, mano Vai lá, Bruna, também E a rapaziadinha É o CAFA que tá trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada Isso aqui é uma solo aqui, tá ligado? Eu tô jogando uma solo pra acostumar vocês com meus vídeos de solo Porque quando eu lançar um vídeo, você vai e clica Não vai achar o vídeo chato Vê esse vídeo aí, mano Porque o vídeo não vai ser chato Até se eu lançar solo vai ser engraçado, beleza? A gente já vai começar aqui, dropando aqui, mano Eu dropei errado Porque eu já fiz merda aqui Era pra cair em Bimazate Só que eu demorei demais Vamos cair em Cato Sliva Rapaziada, pra quem não tá ligado Tá rolando sorteio de diamante, mano Lá no meu Instagram, tá ligado? Então cai Cai de boca lá no meu Instagram Comenta lá que é de graça pra tu participar Bela sorteiozinho pra vocês aí que são inscritos Lá no meu Instagram Quem vai querer? A minha periquita A minha periquita Já comecei ali tirando a vida do maluco ali Já começou morrendo aqui o maluco doido da cabeça, né? Ele parou ali do nada Ficou me admirando Ficou me olhando assim Então eu falei Por que cê tá me olhando? Ele falou Pô, mano Eu te achei bonito pra caraca, tá ligado? Estilo modelão Brad Pitt Jogando Free Fire Que que é isso, mano? Eu falei Que isso Tá querendo me mimar, mano Cê tá querendo o quê? Cê tá querendo alguma coisa Tá me mimando aí Falando bem de mim pra caraca Ele falou Não, mano Eu só falo a verdade Pergunta minha mãe lá Só falo a verdade Eu falei Beleza, então Então eu vou te matar Só pra você deixar de ser mentiroso Porque eu não caio nessa mentira de lavada, não O cara querendo me chamar de lindão ali agora Cês ouviram? Eu não sou maluco Cês ouviram ele me chamar de lindo Pô, era pra ter caído mais um cara aqui, tá ligado? Mas eu acho que o cara caiu E ele ficou com medo e meteu o pé Porque ele viu que o Brad Pitt do Free Fire caiu aqui também, né? Bonito pra caraca Gostoso Tranquilo, rapaziada Acabei de lutear tudinho aqui, ó Acabei de lutear Catu de Liva Vou pegar esse carrinho doido aqui Meu Deus, eu tenho sorte, rapaziada Eu já te disse que eu sou doido Eu já te disse que eu te quero, doida Eu já te disse que nós é Doido pra caraca Vem, novinha, vem Vem, vem Aqui é um lugar estratégico Parece que aqui Vai passar vários candangos pra ir pra safe, né, rapaziada? E como vocês podem ver Eu sou um cara que quero pegar oportunidades Quero pegar o cara naquele momento fraco dele Naquele momento que ele se estivesse sentindo frio, tá ligado? Onde acha que ninguém vai proteger ele Que ele estiver nu Bora Apareça Rapaziada, ninguém brotou lá no complexo lá Mas daqui eu tenho uma visão extraordinária Do que possa estar vindo E do que possa vir Mas não sei o que eu tô falando Acho que eu estou lerando cada vez mais Olha lá o cara, olha lá Vamos, neguinho Esse cara é malandro, não é malandro? Então vamos ver se ele é malandro aqui agora Vou dar o voltão Voltou não Acho que aqui tá bom já Pegar ele de boa aqui, ó Boa Não, 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 não